Fala, rapaziada! Tranquilidade, Cadu Eds aqui para mais um CaduCast. Hoje eu estou aqui com os meus dois alunos e convidados especiais. Estou aqui com o Pedro e estou aqui também com o Vitor. Sejam bem-vindos aí, rapaziada, e fala para a gente. Nos últimos meses, vocês fizeram 6 em 30 sem estoque? Sim, sim, com certeza. Vários meses, então, né? Falar a verdade. E, cara, aqui o CaduCast, como vocês sabem, rapaziada, também é um bate-papo aqui que eu gosto de pegar e trazer para a rapaziada para compartilhar um pouco da história da galera. Eu gosto de pegar e falar para todo mundo que se tem alguma pessoa parecida com você de alguma maneira que alcançou o resultado, a galera também consegue. E vocês estão aqui como mais uma prova disso. A gente vai compartilhar um pouquinho da história de vocês. Para a gente poder pegar e começar, cara, como é que vocês me conheceram aí nesse meio do mercado? Como é que foi esse início na jornada do dropshipping de vocês? Mano, na verdade, tem um cara que eu sigo no Instagram, que é o Sérgio, que ele é gestor de tráfego para a empresa. E aí eu estava dando uma olhada no Instagram dele e tal. E aí, como você é muito amigo dele, eu acabei fazendo um post que você estava no post e tal. E aí acabou que eu caí no seu Instagram. E aí, na época, você estava fazendo a Semana da Escala, que é um evento lá que você faz e tal. E você estava falando bastante de contingência do Facebook Ads, né? Sim. E na época, a gente começou ali pelo Facebook e tal, você falando bastante de contingência, de contingência, um conteúdo muito top lá. E aí acabei me interessando, assisti a Semana da Escala toda. E aí acabei entrando para o Scala 3P. Isso foi quando? E qual época? Mano, foi ali em setembro de 2021. Foi 2021. Bastante tempo, então, aí, que vocês já estão pegando na jornada e mandando bala, né? Antes disso, vocês já tinham pegado e começado? Estava começando? Você me conheceu através do Sérgio, né? Que estava falando do conteúdo de gestão de tráfego, não necessariamente de dropshipping, e já estava no meio de dropshipping ou não? Como é que foi esse início aí? Como é que vocês começaram adentrando no mercado? Mano, eu comecei ali no final de agosto, assim. E aí, em setembro, eu já tinha montado loja e tal. E aí, em setembro, eu também fiz a minha primeira vinda, mano. Fiz na lojinha que eu tinha lá, horrível, até. Mas eu vendi um brinquedo, foi a época de... Dia das crianças, né? É. E aí, também, Cadu, foi nessa época que... Antes, o Vitor tinha começado sozinho, né? Eu já acompanhava algumas pessoas que entravam nesse mercado. Eu já tinha dois amigos que já tinham entrado nesse mercado de dropshipping. Era uma loja ninchada mais pra óculos, de réplica, né? Só que eu estava um pouco com medo, porque eles já tinham me retratado alguns problemas que eles tiveram, até com algumas marcas que tiraram pra ele com... Algumas intimações, pode ser de... Até porque eu estava vendendo réplica, eu não estava fazendo a coisa certa, né? Pois é, pois é. E aí, então, eu ficava um pouco meio com o pé atrás. Mas aí, o Vitor é um amigo meu de muito tempo e muito próximo. Então, ele conversou comigo que ele estava entrando nesse negócio. Eu tinha mostrado essa loja anterior que ele tinha, né? E aí, eu falei, pô, vamos entrar junto nessa. Também tem vontade. Vamos mudar um pouco a cara da loja. E aí, eu, particularmente, não tinha gostado muito do nome. Convenci ele a gente a mudar um pouco. A gente mudou a loja, na verdade. A gente não é domínio, tudo. Mudou 100%, né? Mudou a paleta de povo, mudou o nome. Mudou tudo, né? Mudou um outro tipo de estratégia também para adotar, para a gente seguir adiante aí. Mas, basicamente, no início foi isso aí. E aí, a gente teve que ficar muito pouco, né? E isso que eu ia falar, né? E nessa época, assim, o Scala foi o primeiro que vocês pegaram e entraram? Antes, vocês só estavam pegando, assistindo vídeo, trocando com a galera? Já tinha tentado dar um passo à frente antes, a partir de alguma instrução? Ou só realmente com as estratégias que vocês estavam vendo no gratuito e tal? Como é que foi? É isso. Como eu te falei, como eu tinha já esses dois amigos dessa loja de óculos, eles tinham um curso que tinha nada a ver, uma coisa bem mais simplória, assim. Que a gente começou... Que o Vitor já tinha iniciado a assistir, e como eu te falei, eu quis entrar depois, eu comecei a assistir, né? E foi um arroz baixo e tal, a gente começou a assistir. Era bem mais simples. E aí, o Vitor veio com a ideia de a gente comprar o seu curso na época, de fazer esse investimento, pra gente ter uma coisa que era mais... Que a gente sabia que era mais encorpada pra gente entrar de vez, né? Entendi. Então, a gente tinha feito esse curso anteriormente, e foi aí que a gente... Eu, principalmente, né? Iniciei a base. Tipo assim, peguei de fato o que que era... 100% e tal, e aí a gente depois entrou no seu de vez. Entendi. E, pô, vocês tendo pegado e tendo tido essa base ali, né? Pra poder pegar e começar, e já começar a executar, ter até os amigos pra passar uma experiência, etc. Mas o que que fez vocês pegarem e falarem, não, com todas essas opções que a gente já viu aqui no mercado, etc. Cara, é o Cadu aqui que eu quero pegar e seguir. O que que fez vocês se tornarem meu aluno? Cadu, é isso. A gente tava até conversando nisso outros dias atrás, que... Infelizmente, na internet, tem muitas pessoas também que vendem uma coisa que não é bem assim que eles falam, né? Assim, o mercado digital, ele realmente é um mercado muito escalável e tal, todo mundo sabe disso. Mas as pessoas começam a vender, assim, os cursos como se... Mostrando Ferrari, mostrando carro, Porsche e tal. Consulta é muito fácil de chegar lá, né? Mas você sempre apresentou o seu curso de jeito diferente e tal. Você sempre apresentou consulta realmente. Uma empresa... Eu já peguei os cursos também e vi que o seu curso é muito mais completo do que os cursos. Você fala, assim, de gestão de pessoas, de como delegar funções, de como gerir processo e tal. Então, foi por isso que a gente gostou mais do seu curso do que os outros também. Maneiro. A maioria da galera, geralmente, ela quer se preocupar em fazer você vender, né? Mas... Depois que a gente entende como vender, e até você mesmo, quando falou ali, poxa, quando eu comecei, etc., eu fiz ali a minha primeira venda, foi, entre aspas, relativamente rápida e tal. Depois que você entende o passo a passo ali, vender é relativamente fácil, né? O que acontece depois de vender é que é o que são elas, né? Exatamente, né? Tanto que a gente teve a nossa primeira venda, eu, o Victor, na época, me falou, rapaz, isso aqui é difícil e tal. A primeira venda que eu tive quando eu entrei foi no cartão de crédito e vi um valor alto. Crescente. Aí ele falou pra mim, esse velho, isso aí é difícil e tal. E, tipo, pra mim, eu não tinha dimensão de... Nesse primeiro momento, como era difícil ter feito essa venda, ainda mais no cartão de crédito, né? Sim. Então, e esse assunto que o Victor botou é importante. Então, a gente passou a admirar a forma que você trata o negócio, né? Então, eu venho falando pra eles, pô, não preciso citar não, mas tem pessoas que eu falo, pô, eu não gosto do estilo desse cara. Ele meio que quer vender essa vida justamente pra você comprar essa ideia, né? Sim. E tem muita gente que cai nessa, de que, tipo assim, é muito fácil, que daqui a pouco você vai estar, tipo, estourando a boca do balão com grana pra cacete, comprando vários carros, mas, na verdade, não é bem assim também, né? Dá pra escalar? Dá. Mas... Principalmente cada um tem seu time, né? Vocês são, pô, um exemplo muito top pra mim. Eu nem lembrava necessariamente que vocês eram já desde 2021 alunos, pensei que vocês eram desde 2022 dali, né? Mas desde 2021 pegando e estudando, então, pô, vocês já estão numa jornada bem grande e eu sei dos resultados de vocês, se acompanham que vocês fazem uma das coisas desde o começo que meus alunos de maiores resultados, vocês são um desses, sempre faz, que é toda semana estar ali participando das mentorias coletivas, pegando, trocando ideia, tirando dúvidas, se guiando e a gente consegue pegar e acompanhar bem ali, né? A trajetória de vocês é muito top porque tem isso tudo gravado, então, se a gente voltar a ver das dez primeiras até hoje como é que tá, dá pra ver claramente essa evolução. Você já tem uma operação hoje que no agregado já faturou mais de sete dígitos, tudo isso, e constantemente faturando seis dígitos por mês e vocês veem que, cara, beleza, é um negócio, funciona legal, você ganha grana sim, mas a grana, ela é uma grana pé no chão, não é verdade, ela não é, caralho, um bagulho descontrolado como você acabou de pegar e falar, né? Com certeza, a galera principalmente acha que deve achar que a margem deve ser de 80%, então você vê de um produto com um markup de 100, o produto às vezes custa 10% e o tráfego nem existe, né? É. E, cara, como que vocês encararam o estudo do método? Quando vocês entraram ali, vocês já tinham uma base de alguma coisa, já estavam começando a loja, mas entraram no método, tiveram um choque, não tiveram, como é que foi ali? Mano, a gente tinha zero, zero base, né? Primeiro que a gente nunca estudou muito sobre marketing nem nada e ainda mais o marketing digital, né? Tráfego pago e tal. Então, como eu falei, a gente começou ali pelo Facebook Ads, que é o que todo mundo começa e tal, todo mundo normalmente tem resultados mais rápidos com o Facebook, mas, como você sabe, a gente optou por outro caminho que foi pelo Google Ads e tal. Sim. Que é um caminho um pouco mais demorado, porém, também é muito mais consistente o resultado. Sim. E nisso daí, vocês começando a aplicar e tal, como é que foi ali os resultados de vocês após estudando e a aplicação do método? Uma coisa também muito importante nisso é que, poxa, por mais que eu possa pegar e falar e ajudar todo mundo sobre o Facebook e o Google, a minha base principal é o Facebook, mas em nenhum momento isso deixou de faltar para vocês ali no escala, de pegar e ir para cima, a gente sempre pegando e guiando vocês em relação ao Google e, principalmente, também, vocês indo para cima, experimentando, testando e até propriamente buscando as próprias informações, né, cara? Então, como é que foi essas questões? Não, claro, por mais que você mesmo tenha falado aí, que você é mais focado no Facebook Ads, sempre nas mentorias coletivas lá na quinta-feira, você estava sempre ajudando bastante a gente, falando o que funcionava lá, o que não funcionava, como é que a gente tinha que aumentar o orçamento, como é que não era para fazer e tal, e aí foi assim que a gente foi indo devagarzinho, escalando devagar, até conseguir chegar nesse resultado aí de ser gírias mensais. O que que levou vocês a decidir pelo Google ao invés do Facebook? Primeiro, vocês chegaram a experimentar o Facebook, né? O que que levou vocês a mudar? Rapaz, Cadu, eu acho que foi, assim, é um pouco do imediatismo, né, que a gente também tinha lá atrás, justamente por a gente iniciar, não saber que a real não é como muitas pessoas vendem essa ideia, né? E da mesma forma que hoje a gente tem um resultado bom no Google, a gente também não para por aí, né? A gente já está com alguns outros projetos para entrar, por exemplo, no TikTok, voltar naquela mentoria que a gente teve, aquela conversa importante que você falou, tipo, velho, vocês fizeram tão certo no Google Shopping, principalmente, por que que vocês também não tentam entrar na parte que é do Facebook, que é parecida com o Google Shopping, que no caso é o catálogo, né? Então a gente está vindo já também estudando isso para ter outras fontes de renda, que é sempre importante você não manter só em uma, né? Sim. Então acho que foi lá atrás, foi não o resultado positivo que a gente começou, acho que, vou tentar entrar por aqui também, a gente começou a tirar um pouco o pé do Facebook quando começou a dar certo também no Google, né? Alternativa, né? Exatamente. E é como eu falei, não é só lá atrás que a gente busca a alternativa, a gente continua mostrando hoje ainda, né? Como eu te falei, o TikTok, a gente já tem interesse também em entrar no próprio tabu, né? E também, a gente vem vindo também estudando o catálogo, né? Que a princípio é nossa... A gente tá apostando bastante no catálogo aí pelo fato de isso ser bem parecido com o Google Shopping, né? Sim. Mas aí, a gente não consegue também no TikTok, o TikTok deu muito melhor pra gente do que o Facebook até então. Bacana. É, tipo assim, são coisas que muitas das vezes a gente não consegue pegar e ter noção, né? Exatamente ali. E parece que o Facebook, ele tem um bloqueio ali, uma trava com vocês, que nada que vocês pegam faz direito e funciona, e aí bota nos negócios paralelos e vai. Não começo ali no Google, cara, na aplicação, até ele pegar e fazer funcionar. O que vocês acham que foi, assim, um diferencial, uma coisa que ajudou vocês a... Primeiro, como o próprio Pedro pegou e falou, que, cara, o Google, ele debora um pouco mais, e quando a gente, de fato, entendeu isso, o Google, ele começou a dar um resultado melhor pela gente. Então, o que foi ali que pegou e ajudou vocês a ter essa paciência com o Google e esperar pra ele poder pegar e, de fato, começar a ter resultado? Porque outra coisa que acontece é, muita gente acha que o Google Shopping, e o Google, em geral, é assim, mete um monte de produto na loja, manda lá pro Berchan, deixa ele aprovar, bota os produtos pra rodar que ele vai magicamente começar a vender. E não é bem assim, né? Não. Bom, é... o Networking também ajudou bastante, tem as pessoas que eu falo no Instagram que estão bem mais à frente do que eu, que me ajudaram bastante e tal. Tem muito conteúdo gratuito também no próprio YouTube, que muita gente não dá valor e é conteúdo de qualidade que eu sei que já deu muito bom pra mim. E conteúdo gringo também tem muito conteúdo que me ajuda bastante, ajuda a gente bastante ter um gringo aí que sempre que a gente pega umas calas dele, a gente bota lá e sempre dá valor. Então, acho que a galera também desfaz muito do conteúdo gratuito, não é só pelo fato de ser de graça ali. e também, como eu falei, não sei se ficou 100% do lado, não foi pra galera também não entender errado, não foi a gente começou a entrar no gol ou começou a dar certo, não. Ou a gente quebrou a cabeça a carne desses, montava uma estrutura de campeão, não dava certo, montava outra, não dava certo, montava outra, não dava certo. Eu não lembro agora quantas estruturas diferentes a gente montou pra que a gente achasse que começasse a dar resultado pra ele. Então, não foi de imediato, a gente começou a entrar lá e na primeira estrutura de campeão e começou a acertar. E não foi assim, né? A questão que foi mais é a gente tava também fazendo isso no Facebook, só que não tava tendo resultado, até que em paralelo teve resultado no gol. Sim. Aí a gente começou a dar uma atenção maior neles e aí, graças a Deus, começou a fluir bem melhor. E nessa resiliência aí, cara, de que, poxa, caramba, a gente tá no método estudando, tamo fazendo, tamo aplicando e tal e não tá dando certo, não tá indo por esse caminho, etc. E algum momento passou pela cabeça de vocês de que, poxa, isso não funciona, não é bem assim, não dá certo, etc. O que que fez vocês terem a energia pra continuar? Pô, mano, passou várias, várias, tem que ter muita resiliência, tem que ter muita paciência ali, porque o Google, mano, ele é bem mais demorado. No Facebook, ali você vai aumentar o orçamento ali, às vezes, todo dia que a gente vai aumentar o orçamento com mais escalão. No Facebook, você não pode, o Google, você não pode aumentar todo dia. Se tem que aumentar o recomendado aí no mínimo sete dias, eu aumento assim sempre 14, 14 dias, entendeu? Então, tem que ter muito mais paciência no Google. E como, como eu tava pontuando, voltando àquele assunto das pessoas que vendem aquela vida. Sim. E aí eu ficava, principalmente, perguntava muito pra ele, eu falei, pô, velho, essa porra é verdade mesmo? Será que os caras não tão vendendo esse recurso aqui, os bestas aqui tão pagando, né? E, tipo, e eles vendem essa vida justamente pra gente comprar essa ideia e realmente não dá resultado isso aí. Mas não, graças a Deus, a gente viu, foi indo, foi indo, foi indo, acreditando, até que começou, de fato, a gente veio que realmente funciona. e de fato funciona. Antes de vocês estarem, pô, pegando, né, e se dedicando 100% ao drop, executando o drop ali, tendo a operação de vocês, a empresa de vocês, o que vocês pegavam e faziam antes? Mano, eu tava trabalhando com meu pai, assim, e eu tinha estado em cima, né? Na época, lá em 2021, eu já tava com, eu acho que eu falei pra você, Cadu, que hoje eu tenho uma arena de futebol livre de tênis, né? Que não sei, no Rio aí também, eu acho que é uma febre, aqui na época era uma febre, eu já vinha com esse projeto, mas sempre falei pra gente que não me impedi em nada, não, que no meu tempo também tava 100% disponível pra fazer parte dessa nossa empresa também, entendeu? eu, mais novo, eu já vinha trabalhando com meu pai também, a gente teve essa ideia, botou pra frente essa ideia da arena e, nesse meio termo, a gente deu início na empresa de drop também. Bacana, então, pô, essas coisas em paralelos ali, pra sustentar, pra fazer toda a parada, pode dar gás e poder capitalizar de fogo pra vocês continuarem dando energia e investimento aí, né? Eu vejo muita gente no início que começa e aí, muitas vezes, acredita nessas propagandas aqui, igual a gente pegou e falou, que o cara, ele quer o negócio pra ontem, acha que vai acontecer da noite pro dia e tal, e aí, muitas das vezes, muita gente já quer largar o emprego, pegar, investir tudo, executar na parada e, pô, é complicado pegar e fazer isso. Quanto tempo vocês acham que de aplicação, de execução ali e tal, foi até vocês começarem a falar, caramba, as vendas estão começando a ser constante agora, a gente tá vendo o caminho acontecer. Sete, oito meses, sete, oito meses, por aí, essa faixa aí. E uma coisa que deixava a gente bastante ansioso, cara, era que a gente via diversas pessoas e, e, é verdade também, como já vi pessoas aqui no Caducast falando, né? Ah, não, comecei a ter resultado com três meses. E é verdade. Só que aqui, a gente demorava um pouco pra entender que cada um tem esse tempo, entendeu? Então, tem pessoas que começam a vender, sei lá, talvez até um mês, uma semana, não sei, né? Mas esse time nosso, que eu não acho um time, se você for pegar hoje o Brasil em termos de empresa, porra, isso é time. Em termos de qualquer coisa, mano, em termos de qualquer coisa, em termos de qualquer coisa. Então, assim. As pessoas que têm resultado mais rápido, às vezes o cara já tem uma experiência com marketing, às vezes o cara já rodou um infoproduto e tal, então o cara já tem experiência no trófego pago, obviamente o cara vai ter o resultado mais rápido, né? Ou às vezes foi uma pessoa que conseguiu ter um resultado um pouco mais rápido, porque de fato ela teve uma sorte e acertou uma variável boa, mas depois que esse resultado passa inicialmente, porque foi uma sorte, ela tem uma dificuldade da nada pra voltar, tem muita gente da época antiga, dessa época mesmo, de 21 pra 20, que era uma época relativamente um pouco mais fácil de ter resultado, muita gente que teve um resultado muito grande, e aí volta hoje aqui, o cara fala, pô Cadu, em 2021 faturei pra caramba, sete dixos e tal, 2022 foi caindo, 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 hoje não consigo mais gerar aquele resultado, me ajuda, o que que eu faço? E muitas vezes você olha assim, o cara ele pegou uma veia boa, foi embora, só investiu, não se preocupou com mais nada, não aprendeu, não se desenvolveu, e hoje ele tá ferrado aí, então tipo assim, isso mudou até, e vocês são meus alunos antigos, conseguem pegar e ver isso na prática, mudou até muito mais o meu próprio jeito de ensinar e passar e conversar com as pessoas, hoje eu deixo 100% cada vez mais claro pra galera de, cara, você tem que analisar tudo sempre pelo ciclo, no mínimo semanal, ok? Se você pegar e analisar e usar as paradas num ciclo semanal, você consegue ver nitidamente a evolução semana, semana das paradas, e acho que uma coisa que ajudou muito de vocês, como a gente tá pegando e falando no Google, é que cara, igual vocês falaram, não dá pra no Google você querer subir uma campanha hoje, deu certo, amanhã duplicar e fazer uma nova, aumentar, isso não existe, né? Então, a própria fonte de tráfego, ela obriga e educa você a, cara, eu tenho que esperar no mínimo 7 a 14 dias pra fazer qualquer coisa ou pra pensar em qualquer coisa, e aí, joga a ansiedade lá embaixo e você fala, não adianta eu fazer nada, eu tenho que esperar, e quando você tem que esperar, passa aquele primeiro 1, 2, 3 dias que você tá louco se babando pra mexer em alguma coisa, e aí você fala, bom, beleza, cara, vale a pena esperar e confiar que o resultado acontece, né? Exatamente isso. E aí, como você falou aí, eu acredito muito nessa questão de sorte, né? Como eu te falei, a gente não aceitou na primeira, não aceitou na segunda, não aceitou na terceira, não aceitou na quarta, talvez aceitou na quinta, mas a pessoa não deu a sorte de montar a estrutura que eu montei na quinta e acertei, ele montou logo na primeira. Sim. E aí, cada um tem seu time, é isso aí. Cada um tem seu time, seu mérito, e aí a parada, mais uma vez, pra rapaziada, tá começando também, pra todo mundo, é, cara, não tem como se comparar com ninguém, né? A única pessoa que você pode pegar e se comparar é com você mesmo ontem. E se você ver que você está evoluindo semana a semana, dia a dia, essa é a parada, mas tem que ter muita cabeça pra lidar com isso, né? Em algum momento, pô, vocês já falaram, muitas vezes vocês duvidaram do negócio, etc e tal, até porque pra vocês levaram um tempo relativamente maior, mas em algum momento vocês pegaram e pra vocês mesmo perderam pra cabeça, pra vocês, de que, pô, faltou a motivação, não estou com energia pra isso, estudar, etc e tal, como é que foi? Já rolou muito já, velho, já rolou muito, eu falo pra ele que, tipo, isso mexe muito com o mundo, né? Às vezes você acorda bem, às vezes você acorda mal, depende do resultado, então às vezes quando você acorda mal assim mesmo, resultado ruim, às vezes você pensa caro pra caralho lá, porra, foda, agora quando você acorda bem também é foda, você fica felizão lá, bate lá em cima, gastar lá em cima, mas é isso, sempre, mas como tudo na vida, às vezes você acorda de ser motivado, não só em termos de trabalho, pode ser em termos de academia também, às vezes você faz seu treino, às vezes você tá tentando pra fazer, né? Mas como tudo na vida é o importante da constância, né? Você tá ali todo dia, independente do seu bom humor, não, tá fazendo... Saber lidar e controlar o emocional, né? É muito importante, né? É, e às vezes é fácil falar, mas na prática é um pouco mais complicado, né? Quando você vê o dinheiro pegando, acontecendo ali, as coisas indo e tal, aí você começa a querer repensar tudo, né? Exatamente. E, cara, como é que tá a vida de vocês após a aplicação e os resultados do método em si, né? Pois hoje vocês estão tendo um resultado de registros constantes, ter uma empresa, pessoas pegando, trabalhando pra vocês, etc. Como é que tá? O que mudou? O que vocês podem pegar e falar pra rapaziada disso, de que, cara, depois que você alcance isso daqui, é isso mais ou menos que vai estar? Tá bom. Hoje, Cadu, a gente hoje tem duas pessoas que estão trabalhando com a gente, né? Principalmente a primeira pessoa que eu tô com a parte do suporte, né? Que realmente fica inviável se você não dar a rapaziada, porque senão, Vitor mesmo era a pessoa que ficava na frente disso. E eu que falei pra ele, eu falei, irmão, você precisa largar um pouco isso aí, porque senão você não vai viver, né? E a gente não vai conseguir pensar em preço só pra tentar evoluir aqui, você vai passar 20 faturas do seu dinheiro nesse WhatsApp. Pior que quando é a gente mesmo, até se o WhatsApp 11 horas da noite ali sai um boletim, você vai lá e começa a responder. E ele que o dia, que ele é esse tipo de pessoa, entendeu? Então, o que eu vi, também já descoxando um pouco da cabeça dele, falei, irmão, você precisa largar um pouco isso aí, a gente precisa pensar mais um pouco a empresa, como é que a gente pode evoluir, como é que a gente pode estar crescendo esse faturamento. Então, a primeira pessoa que teve aí foi, de fato, a pessoa do suporte. Acho que todo mundo que começa a dar um resultado. Sim. A gente começa por esse lado aí, né? Na verdade, eu me lembro bem, até bem antes, né? Vocês estão contando só os dois de suporte e tal, mas fora os freelancers que ajudam vocês nisso tudo. O freelancer, o freelancer lá da paxão, né? Você até tem a gente otimizar o site e tal. Tem uns caras aqui resolvendo o problema do Mecham pra mim. Pra galera aí que deve estar testando o Mecham e tal. O Mecham é o problema da porra pra programa. Então, tem uns caras que resolvem o problema do Mecham ali rapidinho, mano. Freelancer, você paga ali 100 dólares, 50 dólares e tal. Os caras já resolvem tudo bem rápido. É, exatamente. O cara pega e busca, né? Vai lá no Fiverr da vida e tal e desenrola fácil, né? Sim. Exato. E aí, hoje também, a gente tá com uma pessoa que tá fazendo aquela ativação no Instagram, né? Que a gente... A gente... Eu não ia relatar com você, né? Sobre isso. Que a gente demorou um pouco de ingressar nisso, mas a gente tem... Nós estamos tendo do quanto é importante, né? Hoje, a gente também entrou na... Lagoel... Maneiro. Aí, foi o Mecham lá com o Léo, que você indicou, a gente teve a qual com ele, deu tudo certo lá. Aí, a gente também ingressou o Léo com ele e tem uma semana só, né? É. O que tá pegando aqui agora, né? Que, pô... E aí, geralmente, assim, a gente olha e o que eu falo pra galera, né? Então, pô... De 0 a 30k de faturamento, você vai escolher o Facebook, o Google e avançar. Depois que chegou no 30k, vai do 30k ao 100, eu recomendo que você... Ah, comecei pelo Facebook, acrescenta o Google. Eu comecei pelo Google, acrescento o Facebook. Só que, principalmente vocês ali, da galera da mais antiga e tal, e aí, como eu peguei e falei, a longo prazo, eu fui aprendendo melhor como ensinar mais as pessoas e tal, pra não acontecer exatamente o que tá acontecendo com vocês hoje. Vocês foram do 0 a 100 com o próprio Google. E aí, isso por si só, ele já dá um monte de coisa que você tem que lidar só pra manter o Google tão forte assim. E aí, quando você pega e quer voltar ali pro próprio Facebook, etc, como o Google já é tão bom, você, quando você quer começar no Facebook ou qualquer outro lugar, você já quer começar que ele seja tão bom quanto o Google. Então, nesse caso, nesse exemplo, aí já falta um pouco de paciência e tal. Então, a parada é, hoje mesmo, se fosse assim, do 0 ao 30, no Google e tal, do 30 ao 100, já Google e Facebook em paralelo, quando vocês chegam e estão no 100 da maneira que vocês estão, vocês já iam já pro TikTok ou Tabula, do 100 a 500, por exemplo, nessa outra faixa. E aí, o próprio e-mail vindo em tudo em conjunto, né? Só que quando você chega ao 100 com uma só, pra você começar a acrescentar outra coisa, vocês têm que ajeitar bastantes detalhes da casa, né? E é basicamente essa parada que vocês estão pegando aqui, botando, por exemplo, alguém pra cuidar do Instagram, que já era uma parada que podia ter desde antes pra ele estar movimentado e não estar. Então, no final, pra todo mundo que tá pegando e vendo o outro lado também, é, cara, os caras evoluíram, alcançaram, chegaram no resultado, aí não tá nada resolvido, né? Ainda tem muito trabalho pra você pegar e ir pra frente, né? Claro, com certeza. A gente não tá nem no metade do caminho da gente quer chegar, tem muita coisa pra acertar, muita coisa pra errar aí. Com certeza. Tem muita coisa pra gente caminhar e muito caminho ainda aí, né? O que que vocês consideram que vocês estavam errando ali antes da aplicação, do método, etc, né? Obviamente, são várias coisas pra gente poder pegar e falar, geralmente são muitos erros, mas, tipo assim, o que que vocês consideram que vocês estavam errando antes de, caramba, a gente tá com inconsistência nos resultados aqui, caramba, a gente começou a colocar os resultados de maneira um pouco mais consistente? Pronto, vamos lá. Mano, pra campanha performar bem, assim, né? Existem vários pilares ali, né? Que a galera quer cuidar só da campanha e tal, mas às vezes a pessoa não tá olhando nem na loja. Então, existem alguns outros pilares ali que são o quê? A loja, sua copy, as imagens, a velocidade da loja, às vezes a pessoa não tá nem olhando isso, né? Tem as métricas lá no Facebook, tem lá, sei lá, 30 cliques e quando vai ver é 10 atletas na loja. Então, tipo, o problema social também. A pessoa não tá nem pregando, né? Prova social também, aqui se não é na página, várias coisas assim que... Pequenos detalhes que fazem muita diferença, entendeu? São pequenos detalhes assim que fazem a diferença que as pessoas não veem. Pelo menos não sabe, eu sou uma pessoa bem chata, assim, com a loja, gosto de tudo bem bonitinho, bem arrumadinho. Inclusive, até briguei com alguns programadores aí porque eu sou muito exigente e aí acabou que não gostou e tal. Mas é por isso, talvez seja por isso que a gente chegou nesse futuro mesmo. Com certeza, né? Com certeza. Uma coisa que eu costumo pegar e falar pra todo mundo é, cara, me dá três dicas ali pro negócio, qual que é a parada pra dar certo, não sei o quê. Geralmente eu falo pra galera que, cara, não é uma coisa, não tem nenhuma coisa única que você vai fazer que vai fazer você ter resultado. Todo mundo que tem resultado aqui e a maneira que eles têm resultado que eu conheço, que eu sei é tudo funcionando junto ao mesmo tempo, bem feito, é o que dá o resultado. Então, é justamente o que você acabou de falar. Cara, você vai ter a copy, você vai ter identidade visual, você vai ter o design, você vai ter isso, aquilo, aquilo, tudo isso bem feito, o resultado vai pegar e vai começar a acontecer. Mas aí, algumas pessoas vão focar em só ter uma estrutura de campanha muito boa, outras vão ser só uma identidade visual, outras só o produto, etc., e vai acabar deixando a peteca cair de um lado, né? Exato. Uma coisa que eu lembro bem, Cadu, eu acho que é na sua primeira aula de todas, você não está nem dando conteúdo ainda, você está tentando mostrar um pouco qual deve ser o nosso pensamento, né? Eu acho que, quanto a isso aí, da pessoa não se ligar muito nem em questão de copy, loja, o visual da marca, enfim, é porque às vezes tem muita gente que entra pensando, tipo assim, porra, vou pegar um produto, vou vender um milhão aqui, botar um dinheiro no bolso, e ó, partia mil, a boa, estou feito. Na real, não é assim, o drop é só um nome, é a mesma coisa de uma empresa que você há, se fosse uma loja de, sei lá, uma loja de roupa, uma loja de... E, na verdade, é um e-commerce, principalmente, cada vez mais estruturado, né? E vocês, por exemplo, com o modelo focado no Google, inicialmente, etc., é um e-commerce, então, você tem que ter todas as estruturas tão bonitinhas quanto um e-commerce tradicional técnica. Sim, sim, exatamente. Eu vejo muita gente também, que estão falando assim, pô, a drop é fácil e tal. Pô, não, a drop realmente é fácil você vender ali, é fácil pra caralho mesmo você vender ali 100 mil, 200 mil, beleza. Agora, se você criar um negócio mesmo, consistente, lucrativo, você está ali vendendo todo mês, ganhando dinheiro, aí a história é outra. Nessa vez, as pessoas ficam falando isso, as pessoas não têm resultado nenhum. Vocês, pô, vocês, por exemplo, o próprio Pedro pegou e falou que vocês são uma pessoa que geralmente treina, pega, se cura e tal, malha e faz a parada. Fazer musculação é moleza, né? Agora, vai pegar e ter ali, né, uma boa rotina pra você poder ter um shape lá do The Rock, por exemplo, do Ramon Dino, do Filipe Franco, vai ter aquele shape lá, né, de, tudo bem, ah, o cara hormoniza, não sei o que, beleza, mano, não é mesmo assim, sei lá, são 20 anos treinando, pô, 20 anos treinando. É simples, vai dar uma academia todo dia e mais uma hora. São 20 anos treinando todo dia, dormindo no mesmo horário, todo dia, dormindo no mesmo horário. Não, se a gente bota assim, é fácil, não é? É simples, não é? Não tem nenhum bicho de sete cabeças, não tem nenhum bicho de sete cabeças, só que vai pegar e fazer. E é a mesma coisa no Dropship, né, então quando a gente fala assim, e aí novamente a gente volta pro modelo semanal e tal, eu falo, cara, bota a campanha pra rodar, o orçamento tal, que você pode perder se não der certo, e deixa ela rodar nos sete dias. Aí o cara entra todo dia da F5, cada um aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, o que que eu faço, não sei o que. Falo, cara, testa o produto por semana, com essa semana que você vai testar o produto, você vai começar a ver os números e aí você vai, como o Pedro, como o Victor pegou e falou, vai melhorar a prova social, vai melhorar a identidade visual, semana a semana você vai melhorando. Se a gente pega e olha assim, é simples, não é verdade? Agora vai lá, tá toda semana motivado com execução pra pegar e fazer. É onde a gente separa, né, os homens dos meninos. Exatamente. Exatamente. É aquele negócio, não é a questão da motivação, né, é a disciplina, né? Exatamente. Dependente de qualquer coisa que você tá lá fazendo. Pode tá tomando um fumo que tem dias que a gente tá perdendo, ou que não é todo dia que ganha. Mais do que ninguém você sabe disso. Então é nesses dias aí que você também tá lá, velho. Entendeu? É estar nesses dias ruins e continuar e acreditar. Porque lá atrás, realmente, às vezes a gente se perguntava se realmente daria certo isso aí. É. Uma frase que eu escutei quando eu tava começando e, pô, ela faz total diferença pra mim sempre, é, cara, nada superar a disciplina de fazer uma coisa todo santo dia. Nada. E aí, esse é o esquema. Ah, mas o que que é essa coisa todo santo dia? Depende, né? Igual a gente falou aqui da musculação, vai ser, ah, musculação todo dia. Mas não é braço todo dia. Um dia vai ser isso, outro dia vai ser aquilo. Mas é atividade. Então, novamente, pegar e começar a executar aqui o drop pra galera que tá pegando e começando, nada supera. Então, um dia você pode fazer uma hora de mineração de produto, depois uma hora de mexer na sua identidade visual, uma hora de analisar suas metas. Cara, se você fizer isso todo dia e simplesmente se preocupar com a execução e não ficar só focado no resultado, o resultado, ele passa a ser consequência, né, cara? Com certeza. Exatamente. Cara, como é que foi pra vocês a sensação do primeiro 6 em 30, né? Porque eu lembro como é que tava na época e, pô, novamente aqui, né, esse é um outro benefício do Google ali, que ele não foi uma parada do dia pra noite, assim, ou não foi necessariamente de 30 pra 100. Foi assim, Cadu, caramba, começamos a faturar 10. Cadu, caramba, como chegamos aqui nos 20. Cadu, caramba, fomos pros 50, fomos pros 70, estamos no 80. E aí ele foi simplesmente, caramba, foi o 100 aqui e tal. Mas ainda assim, teve toda essa construção, essa expectativa, né? Como é que foi pra vocês isso, cara? Mano, a gente pulou ali dos 50, 50 pra 60, e dos 60, a gente foi pra 115, mano. E aí foi o primeiro mês já começando a fazer, faturar 6 dias por mês, por mês, né? E aí esse mês aí, de 115, mano, foi top demais, foi o mês ali de Black Friday, que foi novembro. Sim. Foi o mês ali que foi top demais pra gente, mano. Black Friday e ainda teve Copa do Mundo, né, mano? Sim. Que é top, porque no Drugs você também pode superar os produtos sazonais, essas épocas, no inverno, verão, Copa do Mundo, Dias do Namorado, Natal. Então você sempre pode pegar uns produtos aí pra vender nessas épocas. E se aproveitar dessas épocas de venda, né? Porque muita gente, eles querem um motivo pra comprar, né? Nada mais são do que essas épocas e dá o motivo pra pessoa comprar, né? E eu lembro também que nesse primeiro mês que a gente bateu 100, a gente queria, porque queria, porque queria bater uns 130, né, velho? Que ficava falando, e aí, monstro, será que vai dar essa porra? Bateu logo 100, agora logo esse meio pra falar que, porra, bateu 130. E aí, bateu a emoção? Como é que foi? Comemoraram? Comemoraram? Bateu demais, Bateu demais. Eu tava até aí no Rio, né, É. Maneiro. E aí que bate aquela, como é que eu posso colocar, aquela satisfação, né? De você olhar pra trás e ver que, tipo, valeu a pena você estar ali e esperar um pouco e que no final ia dar certo. E foi o quê? Foi, então, ali, o Vitor falou, foi novembro de 22, né? Exatamente. Pouquinho mais de um ano que vocês tinham começado, né? Isso, isso. Foda. Porque, mano, a gente começou ali em setembro de 2021, a gente tava no Facebook, mas eu lembro que eu falei até com você que teve a época do, teve a Black Friday. É, o que eu lembro exatamente da gente falando de semana, 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 é a partir de janeiro de 22. Tanto é que, como vocês falaram, assim, pô, a gente entrou antes, setembro e tal, de 21. Eu falei, caralho, pra mim era janeiro de 22, que é a partir dali, pelo que eu lembro, toda semana vocês estavam nas calças. Sim, e aí, mano, em outubro de 2021, a gente nem rodou, mano, porque o Facebook ali, as métricas caríssimas ali, pra quem tá começando, você fez um palo humano. É, por causa da Black Friday e tal, sim. É, não tem como. A gente nem rodou. Basicamente, outubro não vendeu nada. Então, se a gente contar a partir de execução, mesmo janeiro de 22. Exato. É, basicamente isso. Setembro, acho que nem foi setembro. Eu acho que janeiro de setembro foi, tipo, montando a loja, tipo, uma venda ou outra ali, mas, nada de mais. Sim. Então, pô, ainda assim, nesse período ali, um ano, pra alcançar esse resultado, uma parada muito foda. E aí, volta novamente pra galera de relação à expectativa real e pé no chão, né? Cara, eu recebo muita gente que entra assim e fala, cara, até o final do ano eu vou te mostrar, mandar aqui pra você cumprir de faturamento de um milhão por mês, etc. Eu falo, cara, pô, top, é, eu falo, top, é possível, dá pra chegar lá, eu já vi acontecer, mas, mano, pra você fazer isso, você precisa ser muito fora da curva e, geralmente, eu tento, muitas das vezes, algumas pessoas podem falar, ah, não, Cadu, você é meio, sei lá, pessimista, não sei o que, pé no chão, eu falo, eu falo, cara, uma coisa eu tenho certeza que esse modelo de negócio vai à internet em geral, qualquer área da internet é possível, todo mundo pode ter resultado. Agora, umas pessoas vão ter o resultado X, outras Y e outras W, cada um vai ter o seu próprio resultado, o que eu acho muito ruim é a pessoa se colocar pra ela mesmo de que o resultado dela vai ser tal em tal prazo, obviamente, todo mundo quer ter meta, todo mundo quer ter meta, todo mundo quer pegar e chegar a algum lugar, mas, cara, a expectativa é baseada dentro da realidade, você nem faturou 10 mil, já quer faturar 1 milhão, nem faturou 100, já quer faturar 1 milhão, então, é foda, né, cara? Mas aí que tava também o problema do psicológico, né, que é isso aí, da mesma forma que você pode adicionar lá em cima, a queda é muito maior, porque, tipo assim, você vai se frustrar absurdamente, como se o problema tava durando nem 10 mil, tá? Colocando a expectativa que daqui a 8 meses tá faturando 1 milhão, como se for poder, não vai ser, vai ter que ter, é onde a pessoa se frustra, né, é onde a pessoa se frustra, às vezes passou 3 meses e ela fala, poxa, era pra eu já tá faturando aqui, sei lá, 300 mil, e eu tô aqui ainda faturando 10, vou desistir, esse negócio não é pra Bia, não é assim, não é assim que funciona, então, isso que pega e atrapalha, né, cara? É, faz a pessoa meio que largar, né, ela mesmo se sabota. Ela mesmo sabota ela, justamente porque é dessa expectativa, então, novamente a gente volta pro ciclo ali, cara, semanal, mensal, e, pô, eu considero muito o ciclo que vocês pegaram e fizeram pro resultado muito bom, porque, pô, beleza, caramba, fomos do 50 pro 115, mas ainda assim foram vários outros meses ali de 10, de 15, de 20, de 30, de 50, que foi uma escada, uma escada, uma escada, não foi do 0 pra 100, e aí vocês viram, e melhor ainda que é, cara, batemos 6 distos aqui, pra manter isso também não é fácil, né, como é que foi nos outros meses pra manter isso daí? Mano, graças a Deus, depois da primeira vez que a gente bateu 6 distos, a gente não bateu menos do que ser visto nunca mais, mas a margem varia um pouco, né, mano, contas de despesas e tal, problemas, porque infelizmente também tem muitos problemas, né, mano, chargeback mesmo, chargeback mesmo é uma merda, né, infelizmente tem muito vagabundo aí no cartão, e aí, pra quem não sabe, chargeback é quando a pessoa compra num cartão de crédito, e aí, por algum motivo, ela liga pro cartão e diz que não reconhece a compra, de má fé, e aí a pessoa estoura o valor da compra, no caso, a gente já enviou o produto, então, no caso, a gente já pagou pelo envio, e aí, eles tiram o dinheiro da nossa conta na hora, né? É, o pior é que não tem nem defesa, muito ruim, muito ruim. É, você pode até tentar defender, né, mas... Mas, é basicamente, essa tentativa, é assim, ah, eu tentei, mas a falha é certa, é muito ruim. Eu falei, pode ser 60 dias úteis pra você conseguir, talvez, recuperar o dinheiro ou não, então... É aquele dinheiro, se voltar, o lucro, mas você já contou pra ele como perdido. Sim. Então, eu acho que também, depois desse mês aí, a gente teve uma série de mini problemas que teve, acho que foi a queda do Merchand, mano, o Réveillon, é... Réveillon mesmo, foi pro Réveillon. A merda, foi pro Réveillon. Triste pra caralho, porque dia 27, o Merchand suspendeu, mano, por conta de uma atualização, na Shopify, que o negócio... Não, aí a melhor. na Shopify. Uma atualização na Shopify por conta de um webhook lá, da IHAMP, e aí tava dizendo lá que o checkout estava incompleto e tal, acabou que suspendeu o Merchand, foi uma merda. Foi soldado. É, e aí é aquele lance, né, pô, tá tudo bem aqui, não sei o quê, e acontece, mas dessa... Eu já tive um problema assim também, e foi numa virada de ano assim também, no Facebook, né, eu tenho uma conta paga do Facebook já há um tempão, com uma linha de crédito muito boa, e aí imagina assim, do nada, você entra lá e, caramba, tá desativado, você fala, que isso, por quê? E aí liga pra ali, eu não sei o quê, fala com não sei o quê, não sei o quê, demora umas duas, três semanas pra voltar, e aí é complicado, né, cara? mas novamente é os problemas de empreender que vem junto no pacote, né, e tem vários benefícios muito bonitos, mas também tem várias coisas que a gente tem que pegar e resolver, né? Aí a importância de você ter váriasções de tráfego, né, Cadu? Porque às vezes você perde um ali, mas você tem outras vendendo, no nosso caso ali a gente não tinha ainda, então por isso que foi foda, porque parou total, né? Parou total 100%, E mesmo assim, pegando e recuperando, vocês conseguiram pegar e voltar pros seis dígitos. Sim, sim. E aí quando voltou, mano, quando ele volta, assim, volta uma merda, né? A gente teve o maior prejuízo no dia, até hoje, que foi o maior prejuízo que a gente teve. Desde o início até agora, até hoje. É, esse domingo recente aí, o Facebook aí também prejudicou muita galera, porque às 10 da manhã o Facebook já tinha gasto todo o orçamento todo o dia. Então tinha gente que tinha 10, 20, 30 mil de orçamento e o Facebook pegou e prejou. E aí quando ele vai dar o reembolso lá é 13 centavos. É foda. Cara, pra gente pegar aqui e ir pra reta final aqui, pô, vocês já compartilharam bastante coisa da trajetória de vocês com a rapaziada. O que vocês consideram que mais ajudou vocês dentro do Scala 3P? Mano, com certeza, além de todo o conteúdo, a mentoria, a mentoria é o grande diferencial do Scala, porque tá ali com você e que é uma pessoa que já tem anos de mercado e experiência, toda quinta-feira ajuda bastante, tirando dúvida ali pessoalmente, não é nem no grupo, a gente tá falando com você ali cara a cara, entendeu? como a gente tá falando aqui agora. Exato, então ajuda bastante. Top demais. Completa aí, Pedro. Só pra finalizar sobre esse assunto, isso é um diferencial muito bom do seu curso, né? A gente ter essa liberdade pra gente ter esse contato direto, né? Sim. Volto pra aquele mesmo assunto que eu vou fazer início. Tem muito desse, eu chamo de guru, né? Sim. Esse guru da internet, que aí eles meio que limitam esse acesso, né? Justamente se você não tem, você se expõe, velho. Quando você vem pra conversa com os alunos, você se expõe completamente. Tete é tete, pô. E vocês sabem lá que eu falo, cara, tem determinado negócio que eu não sei e tá tudo bem. E aí eu falo, cara, se eu não sei isso, você pode olhar nisso daqui ou eu vou pegar e vou te trazer essa informação aqui e tem coisa que eu sei, eu falo, cara, é por esse caminho aqui, etc. E, porra, quando eu vou ali pra aquela situação, eu não me coloco melhor do que ninguém. Eu falo, cara, eu sou uma pessoa que já fez um pouquinho mais do que você, mas é isso. E chega determinado momento, tipo vocês, por exemplo, já estão com experiência, etc, dois anos executando, tem várias paradas que determinadas coisas e vocês sabem mais do que eu. Tá tudo bem. E é uma troca de ideia ali, é o networking nesse momento que passa a ser, né? Sim, então, isso aí eu acho uma diferença absurda, né? Então, qualquer amigo meu que já perguntou uma vez de entrar ou não nesse mercado, eu sempre indico o Scala justamente por ser, e é muito bom o curso, né? Ele é bem grande, ele é bem extenso, né? Tem muita gente que é preguiçosa porque não vai estar afim de fazer, né? O pessoal vai ver logo tomar um sujo, pô, eu vou ter que fazer isso tudo. Fora as mentorias, né, mano? Tudo gravado lá também. Fora, tem mais de 300 horas de conteúdo se contabilizar as mentorias. Se o cara quiser ver as mentorias antigas, aprender dos caras, é mais de 100 horas, pô. Pois é, e isso é uma coisa que conta bastante. Vitor, principalmente, que entra em contato com você no direct, né? Que são dúvidas dele, ele que faz esse contato direto. Então, você ter uma pessoa atentiva também é muito importante, né? Você se importa, você é uma pessoa que responde seus alunos. Então, não é aquela pessoa que simplesmente vende o curso, depois se vire aí, toma o curso, você manda mensagem, eu vou responder também, você já falou o curso, você já fez o que eu queria, então, é isso. É, foda. E, ó, isso é parecido a pergunta, mas é diferente. A primeira foi o que mais ajudou, essa aqui é o que mais vocês aprenderam que gerou o resultado para vocês. Rapaz, essa é um pouco difícil, porque você tem, você não tem como especificar. Qualquer coisa, é o que vier na cabeça. Talvez, rapaz, Cadu, eu acho que a gente aprendeu muito, 100%, nessas mentorias, porque a gente conversava com você, porque às vezes você vê o curso ali e você não consegue praticar de fato. Então, a gente vinha com muitas dúvidas e chegava para você, Cadu, a gente está precisando fazer assim, a gente meio queria ouvir só de você ao vivo. Então, você falou assim, ó, você tem que fazer aqui, ABO, CBO, enfim. Aí eu falava, Cadu, tem que fazer Abel ou CBO? Aham. Abel, CBO. Sim. E aí, de fato, a gente começa a colocar em prática, né? O que mais gerou resultado, você é considerado então, que é o esporte, né? Diretamente com você, com certeza. Com certeza. Top. E, cara, se vocês pudessem pegar e descrever assim, o método de escala 3Ps em uma frase assim, o que vocês acham que seria? Sim. uma frase? E aí? Rapaz, essa pergunta foi difícil. Quem vem na cabeça aqui é bate bola. Uma frase, eu diria que, tipo assim, é... Talvez o futuro, né? Você tem investimento no futuro. Então, aquela pessoa que está um pouco procrastinando, não sabe muito bem o que está afim de fazer e que, obviamente, tem interesse em empreender, ingressar nesse mercado, principalmente no Brasil, que não é fácil. É muito difícil você empreender aqui. Como eu te falei, eu tenho até uma outra empresa, sou só de outra empresa, que não tem nada a ver com o digital e sei como é difícil a questão de funcionário, encargos sociais, imposto, o dia a dia de problemas que acontecem que você não espera. Então, eu acho que o custo e, principalmente, falando da sua pessoa também, é investimento para o futuro, velho. Top. Top. Cara, e para a gente finalizar, o que vocês falariam para quem está começando, uma recomendação? Outra vez, é o Vitor e Pedro que estavam ali em determinado momento, estavam tentando, tentando, tentando e não vi a resultado, etc. Agora, o momento está aberto para vocês deixarem um conselho para o rapaziada, alguma experiência. Mano, eu diria que o pessoal tem que ter muita paciência, resiliência e tem que acreditar, porque, às vezes, a pessoa está ali fazendo e, às vezes, ela acha que nem vai dar até tudo melhor nem fazer, né, velho? Tem que acreditar mesmo porque funciona, funciona, não é assim, não é do dia para a noite, mas um dia você vai, se você aplicar e se forçar, vai ter resultado. É, e eu falando por mim, assim, né, por mim e por Vitor também, eu acho, como a gente é muito próximo, né, a gente é amigo de muito tempo. então acho que a gente meio que foi um importante para o outro, né, o Vitor tem o jeito dele, eu tenho o meu. Com certeza. Então, acho que a gente meio que se completa, né, o perfeccionismo dele, às vezes, eu não sou tão perfeccionista assim, mas que no final dá bastante resultado. Ele é uma pessoa muito explosiva, aí, às vezes, eu tenho que segurar um pouco, né, então acho que... Eu sou mais agressivo, ele é mais conservador, entendeu? Então, acho que a gente encaixou muito bem, eu digo por mim, né, então se você aí, do outro lado, tiver um amigo que você tem uma boa relação, tá, e quiser ingressar junto também, eu acho que é importante, né, e eu adoto o meu próprio pessoa, Cadu, que é cheio de frases de efeitos, aí, às vezes, acaba que eu pego uma delas também, né, então, eu acho que você deve conhecer essa, quem não tem capacidade de dividir, não soma, né, então, não é só, ah, não, vou entrar só porque eu quero tudo para mim, não é bem assim, né, então, acho que às vezes é importante você ter uma pessoa do seu lado que você confie, né, porque ele é quem é bem muito, confio nele 100%, então, a gente vai junto aí, e graças a Deus, tudo certo, é, e essa daí que vocês falaram é uma parada muito, muito importante, principalmente, cara, no início, essas pessoas às vezes não tem dinheiro para investir, ou não tem tempo necessariamente para tudo junto, ou nem cabeça para aprender tudo junto, pô, você vai ver, uma pessoa vai aprender tráfego e suporte, são coisas completamente diferentes, habilidades completamente diferentes, às vezes um cara vai tentar fazer tudo, ele pega e não consegue, então, eu considero também que, cara, no começo, e eu comecei assim também, hoje eu não tenho sócio necessariamente direto, né, mas minha esposa pega e trabalha comigo, então, ela está aqui basicamente casada comigo, e é a minha sócia no caso, né, cara, você tem que ter alguém para complementar, para dividir responsabilidade, para pegar e te ajudar, porque se não, você tentar pegar e desrolar tudo sozinho, é muito difícil, principalmente no início, então, essa dica, ela é muito, muito, muito boa, e no final, uma outra parada disso daí é, cara, você realmente só tem uma parada séria, quando você tem que prestar conta para alguém, porque se a única pessoa que você tem que prestar conta é para você, o cara pegou lá, deu, sei lá, 20 mil de lucro na operação, se ele quiser botar 20 mil de lucro no bolso dele, dane-se, não tem ninguém para falar com ele, que pode, que não pode, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro, e o que acontece muitas vezes, com as pessoas que estão assim, é o quê? O cara vai matando a operação, matando, 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 daqui a pouco ele fala, caramba, não sei mais por que não está dando resultado, porque faliu, acabou, mas ok, estava assaltando a empresa, ele estava sendo negligente, etc, então, ter alguém ali junto contigo, para, às vezes te colocar o pé no chão, às vezes para te motivar, para você ir além, para te complementar, é muito importante, muito importante mesmo. É isso aí, perfeito. Top demais. Pô, cara, muito obrigado, rapaziada, por ter pegado aqui e participado, prazer ter vocês aqui, muito bom ver a evolução de vocês, acompanhar aí já nesses dois anos de escala, junto comigo, vamos junto, contem comigo aí, para a gente ir além, e é só o começo. Prazer é nosso, cabelo, a gente fica agradecido pelo convite aí também, eu estava um pouco nervoso no início, no início eu estava dando risado, porque eu estava conseguindo conter, acho que você chegou a ver aí também, mas, agora, um pouco mais relaxado e feliz, feliz de estar participando aí, e poder estar ajudando também, de alguma forma, a você crescer também, futuramente. Show de bola. Rapaziada que assistiu até aqui, obrigado, não esquece de se inscrever no canal aí, deixar o seu like, comentário, qual foi o seu principal insight, a gente se vê no próximo, Carlos Kess, tamo junto, vou mandar bala. Valeu! Tchau!